Escutem o rugido do leão! Eu fiz pedaços do meu coração destinado para ele, desde o PS2, que eu comprei meu PS2 para jogar Resident Evil 4. Nunca joguei depois daquela versão melhorada para One e para PS4, que vem em Full HD e tal, mas no PS2 eu joguei demais. E agora eu estou tendo a oportunidade de ver essa obra-prima. E vamos ver se meu PCzinho, meu humilde PCzinho, vai aguentar esse monstro. Eu sei que eu não vou conseguir jogar com tudo que ele proporciona, é claro. Se vocês estiverem curiosos para saber, a configuração do meu PC está completinha, completinha aqui na descrição do vídeo. Então dá uma olhadinha lá, meu PC é de médio para fraco. E bora lá, vamos aqui nas opções, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções. Tipo do ícone, vou colocar aqui de Xbox, eu já estou mais acostumado com Xbox. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Beleza. Aos gráficos, vamos jogar aqui 1366x768. Taxa de frames variável, Full HD, porque não tem como jogar 4K. E no ultra desempenho, que é o mais fraco que tem. Está o desligado, vocês podem ver ali que a imagem fica mais bonita. Coloca aqui a qualidade, já dá uma embaçadinha. Coloca o equilíbrio, já dá mais uma embaçadinha. O desempenho, agora o ultra desempenho já dá aquela embaçada violenta. Então é nesse aí que nós, que nós temos que jogar. E bora lá, né? Bora o início da história. E, uou. Novo jogo. RISTA EVO 4. Nostalgia. Vamos ver como é que o PC se comporta com essa obra de arte. Está carregando. Estou ansioso. Eu não joguei ainda, nem relei a mão nessa... Está dobrado, mano! É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, o Raccoon City foi obliterada. Graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir. Mas muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Resident Evil 6. O que é o presidente do Escolha? Treinamento. As missões árduas quase me mataram. Olha o Krause aí, ó. As pessoas que saíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite. A dor. Um segundo que você... Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. E vai passando aqui os Resident Evil na minha cabeça, né? Tivemos aí o nosso querido Leo, né? O 2, né? Tivemos ele também no... No 6. No 4, nem preciso dizer, né? Então, no 2, no 6. Mas qual que... Deixa eu até lembrar aqui mais aqui. E no 2 do remake também. Cara, é o meu casal favorito, né? Que eu sempre falo aqui com a Carminha. Meu casal favorito de game sempre foi o Linho e a Ada, né? Depois aí eu fico entre o Gerald e a Yennefer. Mas eu sou mais... Um pouquinho mais puxado aí por Gerald e a Tris. Então, bora. Vou iniciar. Nossa, mano. É claro, né? Vocês vão ver aqui, né? A imagem toda embaçada, né? Porque eu não tenho... Meu PC não aguenta. Mas, cara, a 60 FPS ali, ó. A 30, talvez eu consiga cravar, né? A 30. Mas já dá pra ver, mano. Eu fico imaginando aí os amigos, né? Que tem um computador parrudo. Ou então que tem um PS5. Ou então um Siri S. Ou X, né? Quão bonito isso deve estar, cara. Aqui, pra mim, já tá incrível. Se for pra mim zerar o jogo, né? Desse jeito, pra mim já tá ótimo, cara. É muito bonito, mano. Cara, a vegetação, mano. Olha, desse jeito, né? Que eu tô jogando aqui com tudo... Tudo piscando ali. Tudo meio borrado. Eu já tô achando maravilhoso, cara. Olha a aguinha aqui. Só quem é fã realmente, né? E eu sou muito apegado ao 4, cara. O Resident Evil 4 foi o que eu mais joguei, mano. Eu tô indo com cuidado. Vocês sabem, né? A pegada aqui do Resident Evil 4. Eu não conheço nada. Tentei não ver nenhum vídeo. Epa. O layout aqui, pra mim, tá meio esquisito. Porque tá falando ali pra mim apertar B. Mas se eu apertar B, ele abaixa, né? Na verdade, o B ali é meu A. Né? Deixa eu só dar uma arrumadinha nisso daqui. Que isso aí, na hora do combate, isso aí pode dar ruim. Legenda, eu deixei desligada também. Peço desculpa aos amigos. Não, Legenda Oculta eu vou deixar assim mesmo, né? Agora é o layout dos botões. Como eu falei, né? Eu não... Eu não mexi em nada, né? B. Vamos ver se vai dar certo agora. Aí, agora tá certo. É esse layout aqui mesmo. E coloquei a legenda também, né? Eu devia ter colocado no início. Cara, o jogo tá dobrado, mano. Abaixa o coco. Cara, é arame. Ô, louco. Um cutelão aqui, ó. Estamos chegando aqui numa cabana. Será que é aquela primeira cabana do jogo? Não tem como quebrar nada ainda. Deixa eu ver se eu tô com a pistola no code. Tô, tô. Tô vendo, tô com a pistola. É que eu corro. Falou aquela hora pra eu correr e apertar B. Não, não. É só correr mesmo. Beleza. Vamos aí apertar o A. Cara, é incrível, né? Mesmo nessa qualidade que a gente tá jogando. O topete do Leon. Topete não, né? O cabelo do Leon, né? Esse cabelo aí todo estiloso aí, ó. Just Bebe Hardcore, né? Tá top, cara. Cabelo do Leon. Pra quem não sabe, o poder do Leon está no cabelo, né? Quanto mais lustroso, mais balançante o cabelo está, mais forte o Leon é. Deixa eu ver se tem que entrar aqui. Epa. Cara, tá bonito, hein? Tô louco pra poder assistir no trabalho dos amigos aí, né? Como é que tá esse jogo na auto-configuração total que ele dá, né? Eu tenho um trequinho meio esquisito. Me vem lembrar que é a bruxa de Bré, ó. Sinalzinho parecido com a bruxa de Bré. Outro jogão também, né? Tem nenhuma lanterninha? Aqui tem uma pá. Eita. Aqui abre. Olha de casa. O controle tá vibrando, hein? Epa. Ô, louco! É o tio Tomé. Tio Buscapé. Foi mal chegar entrando assim. Fazendo ali aquela feijoada. Busco a um polícia. Vindo aqui. Vindo aqui. Ó, o jaquetão indo ali, ó. Epa. Eu não fiz nada. Foi automático. Ô, louco! Quebrou o pescoço, mano. Ali um capoeirista. Não tinha isso no outro não, hein? A gente ia indagando o cara, né? Aí o cara vinha pra cima da gente, colocava a pistola. Mas esse chute, cara. Esse jeito aqui dele se defender tá bonito demais, ó. Chave do chalé do caçador. Realmente, cara. É... É um remake, né? Mas não é um remake com tudo do outro, não. Tem as novidades, né? Ó, tem aqui uma carteirinha aqui, ó. Que... Não dá pra ver muito, tá muito borrado pra mim, né? Ah, agora sim. Corporação de Polícia Nacional. Mário Fernandes Castanho. Polícia. Detentivo de policial. É isso aí. Arquivo objetivo. Ou adquirido. Beleza. Cara, a pistolinha e a mira tá diferente, né? A mira do 4 tinha aquele laser, né? Esse aqui tá puxando mais pro... Pro remake do 2. Tá bom. Tá ruim, não. Tá ótimo. Só senti falta do laser. Deve ter mais pra frente, né? É impossível esquecer do laser, né? Vou usar aqui a chave. É, tá igual o remake do 2 mesmo. A chave sai, né? Vai sozinha. Lanterninha. Boa. É, cara. Isso aqui tá muito a bruxa de Bré, ó. Utkaz. Policial bonito. Entrando aí. Epa. Ô, louco. Mas vou mentir não. Isso aqui tá dando aquele velho... Friagem na rabiga, hein? Eu já notei uma coisa. Se a gente fosse seguir o antigo... Pra esse novato aí, a gente ia dar ruim, hein? Ô, louco. Olha a boca ali. Que isso, ó. Beleza. Fuja do chalé do caçador. Prepara a arma. Atira. Atira. Se eu for falar isso... Com certeza já tem alguém aqui dentro. Eu tenho uma lanterna, hein? Não tenho medo de usá-la. Não foi o cara lá que a gente deu aquele... Aquele golpe de capoeira? Ah, a gente pode usar a faca agora. Legal. Beleza. Mas peraí. Aqui agora levanta uma questão, né? Será que eles... Esses zumbis aqui... Na verdade são ganados, né? Será que eles são igual do remake? Que eles fingem que estão... Que estão caídos e a gente passa e eles mordem o dedão da gente? Ou esses aqui empacotam de verdade? Tem como usar a faca. Ó. A faca também... Acho que gasta, né? Eu tô vendo ali um... Tô vendo aqui no cantinho ali, ó. Parece que tem uma barra de vida da faca, né? Então ela tá seguindo igual o remake mesmo do 2. A faca pelo... Não sei, né? Eu tô vendo a barrinha ali... Eu acho que gasta. Eu sinceramente prefiro que gaste, né? E pra gente fazer o gerenciamento aí do... Dos recursos... O cara sumiu, mano. O cara sumiu, cara. Ô, louco. Posso vazar por aqui? Não, aqui foi onde eu encontrei o cara. Ô, gente. A gente não pode conversar, não. Sou ótimo de conversa. Sou gente boa. Ai, mamãe. Lugar errado. Foi mal. Abre, abre, abre. Não vai abrir. Fagada. É... Agora eu vi. A faca gasta, sim. Ah? Ah, tem como dar o tiquindim. Não é o tiquindim-dim. Eu tô ficando sem bala, hein? Isso nem é bom, não, mano. É, o tiquindim-dim. Cara, aqui, aquela hora não tinha ninguém, mano. Ah, eles desaparecem. Entendi, entendi, entendi. Entendi agora. Será que tem como eu sair? Não. Não adianta também eu dar um tiro na porta também, né? Com certeza deve ter outro lugar pra me sair. Opa. Tem alguma coisinha aqui, hein? Uma erva. Tá demorando. E voltou aquele negócio, né? De abrir com... Com B de novo. Cara, tem que ser por aqui, mano. Não tem outra saída por... Nesse lugar, não tem? Aqui não é. Como eu disse, eu não vi nada, né? Pra poder ter uma experiência completa. Eu evitei ver os vídeos. É, no Resident Evil 4 a gente saía por uma janelinha, né? Que ficava mais aqui em cima mesmo. Opa. Acho que estamos no caminho certo, hein? Ele fechou. Beleza. É a foto da Ashley? É, ele... Neo, help me! Será que eles arrumaram a Ashley? Neo. Aqui é o Condor 1. Hangan, aqui? Qual a situação? A filha do presidente. A BB Águia. A BB Águia. A BB está no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. O lago da baleia. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Cara, tá bonito demais, mano. Eu tenho que ir. A gente se fala. Eita. Eita. E vou dar uma projeira. Ô, louco. E aí, vai descer o careca? Vai não, né? Cara invejoso, mano. Só porque eu tenho um cabelinho... Todo tratado e ele não... Só deixar crescer, rapaz. Aqui tem uma ponte. Poxa, a ponte tá balançando, cara. Cara, tá bonito o jogo, hein? Eu fico... Vou repetir. Eu fico imaginando esse jogo... Nas outras plataformas... Nas outras plataformas, não, né? Nos consoles, né? Mais potentes e também em PCs mais potentes. Isso daí tá lindo demais, cara. Eu tenho duas balas... Um cabelo arrumado e um sonho. Tem uma caixinha aqui. Olha, ele chuta. Munisson para pistola. Beleza. Esse outro aqui também quebra? Não? Quebra não? Não. Esse aqui quebra? Também não. Esse aqui é um negócio de leite, né? Parece, né? Deixa eu abrir aqui devagarzinho. Esse aqui quebra. O que é isso? Pólvora. Ah, eu não posso salvar, né? Que eu tô na demo. Cara, não acende a luz, não. Não acende a luz, não, né? Ah, então o menu agora vai ser assim, né? Legal, cara. É bem intuitivo. A gente já desconfiava, né? Que no Resident Evil 4 normal, antigo, a gente tinha que ir na maleta para poder trocar de armas. A gente já desconfiava que seria assim de fácil acesso, né? Até mesmo porque não é completamente feito do quadro. É como se fosse uma reimaginação, né? É um remake. Que se fosse exatamente igual ao antigão mesmo, a gente tinha que ir lá na maleta, né? Escolher a arma. Mais bala. Olha o telhadinho que é caído, ó. Legal, a gente tem agora com o quê? A gente tá com 10 balas na pistola, 11 de folga, mas tem um mais um ali, ó. Seria o quê? Seria mais uma balinha? Não sei. Acho que seria mais uma na agulha, será? Talvez, né? Pô, aqui nós vamos descobrindo isso aí. O que tem aqui, gente? Tem alguma coisa pra cá? Ah, essa aqui eu acho que é da onde eu vim, né? É, é da onde eu vim. É, eu tenho que seguir pra cá. Tem um totó aqui, um totó descansando. Abaixar. Tem um caminhãozinho novinho ali, ó. Quem tiver precisando de um caminhão ali, ó. Tá semi-novo. Leon, modo stealth. Ele me viu no stealth, é? Desligando um. Dinheiro. Opa! Cuidado com isso, rapaz. Isso machuca alguém. Opa! Boa! Rapaz, eu tô sentindo o combate desse jogo aqui. Sei lá, cara. Eu acho que tá mais... Eu tinha uma certa dúvida do seguinte. Que o que revolucionou, pelo menos pra mim, né? Minha opinião... Foi o combate do 4, cara. Eu tô achando... Eu tô achando... Eu tô achando desse remake aqui... Tão... Tão top quanto, mano. Ah, foi. Ixi. Caí aqui. É. Olha, já tá dando as cambaleadas. Onde que eu abro aqui a maleta, hein? Será que eu já posso abrir a maleta? Ah, tem aqui minha maletinha. Mas eu não consigo ver a vida do Leon. Deixa eu ver onde tá a vida do Leon. Ah, por enquanto ele parece bem, né? Nossa. Ô, meu filho. Se você machuca alguém com isso, rapaz. Pode ser tão agressivo assim, não. Tá vivo. Fazer a machada. E aí? Agora já é. Tiver uma muniçãozinha aqui é bom, hein? Bingo. Granadas de atordoamento. Beleza. Aquela velha granada de luz, né? Azul. Tão comum aí no... No antigo, né? Só que ela era mais gordinha no antigo, né? Apareceu um barrilzinho miniatura. Beleza. Se abram as portas da esperança. Vamos adentrando. Já tá chegando aqui o outro portão, ó. Aqui uma outra cabana. E ali a torre. E o barulho do vento, hein? Ixi! A galera tá lá. Nossa, mano. Policial. Igualzinho. E aí? Só que quando a gente vinha no outro, já tinha um fogo, né? Nossa, mano! Esses caras são loucos, mano. Esses caras são loucos. Deixa eu só marcar quem é que fez isso. Ele tem um gorrinho. Ô do gorrinho. Prioridade é pegar esse cara do gorrinho. Eu sempre vinha por aqui, ó. Sempre vinha por aqui quando andava. Entrava aqui dentro dessa... Dessa janela aqui, né? Pegava as coisinhas. E ninguém me ouvia. Ah, nesse aqui não dá certo isso, não. Nesse daqui eles já escutam. Nesse aqui não dá pra fazer a mesma coisa, não. Oi! Sai! Fui tentar fazer a mesma coisa do antigo, cara. Mas não dá certo, não. Ih, agora eles já arremessam... Tá demorando, né? Abri o inventário. Beleza. É agora que Resident Evil realmente começa, né? Aqui dando todas as informações. Já posso usar? Posso. Devo, né? Alguma coisa pra eu poder quebrar aqui? Aqui tem uma vaquinha. Olha a carinha. Ai! Pobra. Só não posso ficar aqui, é... Como é que se diz? Emboscado, né? Mais dinheiro. Cara, isso me dá um medo, cara, de ter Evil Ife. Que o Sebastian cansa. Né? Ainda bem que eu acho que o Leo não tem esse problema, não. O Sebastian era fumante, né? No Evil Ife. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra mim. Bala. Preciso muito de bala. Nossa, mano. Uxi. Com licença, viu? Nossa, mano. Com licença. Tá lotado ali dentro. Sai, bicho. Ô, louco. Motosserra. Tá bonito, hein, rapaz? Nossa, mano. Ah, é aqui, ó. É o Y, né? Que agora a gente abre o inventário e é no Y. Cara, vai... Eu enfrentava esse... Esse motosserra aí na 12, cara. E até agora eu não sei onde tá a 12, não. O problema é que toda vez que eu tô entrando dentro de uma casa aqui, eles me cercam muito fácil, cara. Oi, tudo bem? Falou. Voltou o imbecil. Essa aí é a casa da 12. Essa aí é a casa da 12. Só pode fazer brincadeira. Vem, 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 vem. Cara, eu tenho que correr atrás dessa 12, né? A 12 fica... Ah, tá no lugarzinho ainda. Beleza. Aqui ficava uma... Uma granada. Ainda tá ainda. Na cama ali, ficava um dinheiro. E aqui não tem cama, mas... Ah, tem sim, tem a cama. Ó. Eu sempre cuidava deles aqui, porque eles não tinham como vir pelas minhas costas, né? Então eu sempre cuidava deles aqui, ó. Porque aqui eles só podem vir nessa direção. Pelas costas eles não podem vir. Pelo menos no outro, né? Esse aqui eu já não sei. Eu vou tentar fazer do antigo jeito. Ó, acho que... Nesse aqui, acho que eles vêm pelas costas, hein? Ó, até agora não. Até agora o meu antigo método tá dando certo. Nossa! Oi! Cara! Esse... Ih, mano! Ih! Errei a bala. Calma aí, gente. Rapaz! Ah, eu vou torcer a... Eu vou torcer a hit kill, cara. Não sei esse aqui, né? O outro era. Com certeza deve ser também. Pelo que eu... Ó. Tá tocando sim. É, vai pro bingo. Ó a machada, ó. Ó. E aí falavam que ir no outro, né? Ó, tão passando lá do linho. De boa. Olha só. Oxi. Ô, louco. É, eu lembro disso. É, eu lembro disso. Foi o bingo. Resident Evil 4. Acabou? Eu acho que acabou, né? Acabou. 20 minutos, né? Então é isso, amigos. Eu... Eu espero aí que vocês tenham gostado, né? Dessa demo aí. Eu simplesmente tô de boca aberta até agora, né? Fez voltar aqui várias lembranças, né? Incríveis desse jogo. E... E tipo assim, eu vou... Vou rejogar essa... Essa demo aqui depois, né? Eu vou sim. Né? Porque eu não posso ter acesso ao jogo. Porque o jogo realmente, infelizmente, ele tá muito caro, né? Não que ele não valha. Ele vale sim. É um ótimo game. Mas... Tá um preço bem salgado. Então é isso, amigos. Por favor, aí, avalie, né? A performance aí do PC, né? Se vocês aí gostam, né? Ou tem um PC que nem o meu. Ou similar, né? Avaliem ali, né? A taxa de FPS. Essas coisas, assim, mais analíticas, né? Do sistema. Vejam aqui embaixo, aqui, a descrição certinha do meu setup, né? Do meu PC. E... Aqueles que não ligam muito pra isso, né? De setup, assim. E eu espero que tenham gostado, né? Tenham se entertido, né? Tenham gostado dessa... Dessa demo, né? E é isso aí. Vocês que não forem inscritos, avalie, né? Se vale a pena se inscrever nesse humilde canalzinho. Aqueles que já são inscritos, por favor, deixa aquele joinha, né? Ajuda demais no engajamento desse humilde canalzinho. E é isso aí. Até a próxima aqui, Josemaga M7. Fique com Deus e... E fui. Jogão, hein? Jogão! Tchau, tchau, tchau. Sula, 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 Sula Sula, Sula